O Chromebook é um novo tipo de notebook, feito para ser portátil, rápido e seguro. Ele é leve e possui sistema Chrome OS, no qual inicia em menos de 10 segundos. Ele foi criado especialmente para todos aqueles que desejam um notebook apenas para realizar trabalhos e pesquisas, navegar na internet, assistir vídeos, ver fotos, escutar músicas ou jogar jogos simples. Existem várias diferenças entre os Chromebooks e os notebooks, na qual eu explicarei em outro vídeo, porém irei mostrar algumas das especificações do primeiro Chromebook oficial no Brasil, o XE303-C12. Este Chromebook tem espessura de apenas 1,75 cm e pesa 1,1 kg. Ele também possui um processador Samsung Exynos Dual-Core e uma bateria com autonomia de até 7 horas. Uma das diferenças do Chromebook é que ele possui apenas memória interna de 16 GB, porém ele foi criado para armazenamento de arquivos na nuvem, e ao comprar um Chromebook você recebe 100 GB de armazenamento no Google Drive. Você também pode inserir um cartão SD nele através dessa entrada lateral e conectar pendrives ou HDs externos nas entradas USB atrás, pois o Chromebook possui uma entrada USB 2.0 e outra USB 3.0. Além disso, você também pode conectá-la a monitores, projetores ou televisores usando essa saída HDMI. Aqui ao lado você também possui a entrada para fones de ouvido e headsets, e atrás a entrada de energia. Perceba que o Chromebook não possui um drive de CD, pois foi criado para o uso de pendrives de armazenamento na nuvem. Algo que confunde muitos clientes sobre essa versão brasileira do Chromebook é essa entrada traseira. Essa entrada é para SIM cards, mais conhecidos no Brasil como chips e celulares, pois existem versões do Chromebook com suporte a rede 3G. Infelizmente essa versão ainda não está disponível no Brasil, e essa entrada está aqui apenas porque a estrutura externa das versões com e sem SIM cards é a mesma. Porém ao abrir, você verá que há uma borracha impedindo inserir SIM cards, e não há atualizações para liberar essa entrada, ela é apenas estética nessa versão. Outras diferenças físicas estão no teclado e no touchpad. Percebam que o teclado é diferente, com teclas especiais para uso da internet aqui em cima e um botão de busca onde geralmente há o caps lock. Além disso, não há um botão físico para o botão direito do mouse, porém você pode realizar essa mesma função tocando ou apertando o touchpad com dois dedos, ou segurando a tecla ALT e clicando. Percebam que o sistema operacional de um Chromebook é um ChromeOS, que pode parecer complicado para os novos usuários, mas na verdade é mais simples que o Windows que muitos estão acostumados. A conta utilizada para entrar é uma conta Google, e após entrar você terá a listante de aplicativos na parte inferior e o relógio de configurações na ponta direita inferior. Irei explicar como utilizar o ChromeOS em outros vídeos, porém veja que o Chromebook é diferente de um notebook convencional. Veja os nossos outros vídeos para aprender como utilizar o Chromebook e quais são as principais diferenças entre um Chromebook e um notebook. E aí E aí Obrigado.